Escolas públicas do complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, estão há 15 dias totalmente ou parcialmente fechadas por conta de operações policiais diárias. Famílias afirmam que, por conta da rotina alterada, a suspensão das atividades nas escolas tem afetado, além do ensino, a alimentação e a saúde das crianças, incluindo a saúde mental. Com os alunos em casa, algumas famílias sentiram um aperto no orçamento e encontram dificuldade para manter a rotina alimentar. O complexo da Maré tem 49 escolas públicas e quase 20 mil alunos. Então, Luiz Arthur Nogueira, que futuro a gente pode esperar de um país em que as nossas crianças não vão na escola para aprender? A gente vê as crianças vão à escola pública para comer. E, segundo lugar, o que é isso? É um sinal de que o narco ainda comanda essa região do Estado brasileiro? Então, Pavinato, sabe que isso me fez lembrar da época da pandemia, quando as autoridades tiveram como primeira atitude fechar as escolas e crianças passaram fome justamente por isso, porque a escola, além do local de aprendizado, é principalmente o local onde elas têm a refeição. E é por isso que, inclusive, se defende escola integral, porque você daria condições das crianças terem todas as refeições nas escolas, dado que em casa, muitas vezes, elas não têm. Agora, dizer que o narcotráfico está dominando o complexo da Maré é uma piada, né, Pavinato? Descobriram hoje isso? Exatamente. Para alguém é normal isso? Não, para mim não. Porque eu também me questiono, Fernanda, das prioridades do Alexandre Moraes. Quando ele fechou o Ex, no despacho pornográfico dele, ele falou o Ex, terra sem lei, lugar dominado por milicianos, extremistas, racistas, fascistas, nazistas, golpistas, divulgadores de discurso de ódio e antidemocrático. O que é esta área do Rio de Janeiro, esta área do território brasileiro, dominada pelo narcotráfico, não? Dominada pelo narcotráfico. E por que o Alexandre Moraes não manda fechar? Porque isso é uma terra sem lei, dominada por narcotraficantes. Ah, mas as pessoas não têm onde morar, elas têm direito fundamental à moradia. Está na Constituição. Mas o brasileiro é um brasileiro. ...anos à frente da causa dos dependentes químicos, fiz vários cursos, entendo tudo que vocês possam imaginar em relação a drogas. Enquanto nós não tivermos pessoas ligadas e destruir o tráfico, pensando que o usuário é o principal combate nisso e não necessariamente somente o tráfico, nós não vamos conseguir. Sem contar que muita gente envolvida. São vários órgãos como o Ministério da Saúde, Segurança, Ministério Público e entre outros. Um vai passando para o outro. Esse negócio de 30 anos de Cracolândia como exemplo, já que a gente está na Maré, mas é o mesmo assunto, não existe. Não existe caso sem solução para uma droga, para tudo que a gente tem visto. Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem que para você combater o tráfico, você tem que ir primeiro na raiz, que é o usuário, você não vai conseguir tirar o tráfico, principalmente onde se envolvem várias pessoas e nós tivemos imprensas falando sobre isso, relacionados a muita gente envolvida em propina, em dinheiro, em polícia, em isso e aquilo. Então, assim, os prejudicados são sempre a população, são crianças que estão deixando de comer, são crianças que estão deixando de estudar, porque o governo não faz, eu vou repetir, não faz nada para combater o tráfico no nosso país. Nós temos um PCC que domina o país hoje, gente, não tem cabimento. É engraçado, teve umas matérias essa semana, semana passada, na Folha também, que as polícias dos estados identificaram que o PCC tem um esquema de financiamento de campanhas. Tem! Aí eu pergunto, isso não é um crime contra a democracia? Crime contra a democracia é você falar no Twitter, mas o narcotráfico financiar candidato não está nesse inquérito, não tem ninguém preso, não tem nada urgente, urgentíssimo. Lá no PCC, no ações privadas, desculpa. Se não me engano, também tem, eu vi algumas matérias sobre o PCC financiar os seus próprios advogados, né? Então ele paga a faculdade de direito para formar essas pessoas para ocupar o sistema. para você ser um juiz lá na frente, enfim, qualquer coisa que esteja ali dentro da área do direito, operadores do direito, você precisa ter a faculdade, aliás, é, operadores do direito você precisa ter essa graduação. Eu não tenho certeza agora, a comunidade da Amarela é ocupada por algum OPP, aqueles projetos de pacificação, eu não tenho muita certeza disso. Mas se for, a gente está vendo que falhou e se falhou era uma boa iniciativa, então por que não voltar as atenções para o OPP, né? Para, enfim, para resolver ali o problema. Agora, quando a gente fala de narcotráfico, a gente está falando de um Estado paralelo. O Estado paralelo, ele tem como configuração, como característica, melhor dizendo, tudo aquilo que vai dentro desse discurso de antidemocrático, né? Já que você levanta um novo Estado na ação, dentro de um território que não é seu e coloca o seu próprio regimento interno, em termos de leis, de direitos, enfim, é realmente um Estado paralelo. Sendo assim, ele tem todas as características que vão em oposição ao Estado democrático e à soberania nacional do país. Esse, sim, ataca a soberania do nosso país, não o Elon Musk. Posso fazer um complemento? É interessante quando você falou, eu dei aula para curso de direito, fui assessor de diretor de curso de direito, ajudei a construir curso de direito e eu tive, eu vi muito de perto isso que você falou. O narcotráfico pagando cursos, pagando para estudantes fazerem isso. Eram suposições, eu apenas vi as suposições. Ministro, por favor, eu vi as suposições, não vi acontecer. Não tem como provar nada porque supunha-se que poderia estar acontecendo isso. Mas isso decorreu de uma negociação que foi muito bem feita dentro do PCC para decidir, afinal de contas, quem ia comandar o processo de expansão do narcotráfico. Quando o Marcola ganhou aqui e o Fernandinho ganhou nos Comandos Vermelhos, eles definiram uma estratégia que é uma estratégia fantástica de assumir o poder. Eu diria, a complementação, Gesiane, não seria nem um Estado paralelo. Eles foram inteligentes para entender que não tem Estado naqueles lugares. E o Estado não é um imbecil tratando da economia. O Estado é um conjunto de regras que definem o modo de você operar e você trabalhar e respeitar o espaço público e a relação entre pessoas. O Estado é isso. Como não tem lá, eles falaram, é muito melhor a gente ter esse Estado carcomido que existe aí, no qual nós penetraremos como cupins no tronco de uma árvore e vamos tomar conta, não é da política, mas dos bastidores. Para que eles não cumpram aquilo que eles têm que cumprir nessas áreas que se tornam áreas livres, e lá nós vamos assumir o papel de Estado pela ausência do Estado. Mas para eles é importante manter a aparência. Não, não, o Estado chega. Querem ver? Basta vir uma autoridade aqui, que a gente não toca na autoridade. Ele pode transitar. Tem pessoas que andam até sem capacete. Opa, e não, está aí, já está aí contra o Estado. Mas tem pessoas que podem transitar ali. E reconhece a legislação paralela. E reconhece a legislação paralela. Mas a ANAC não se anda de capacete. A jogada deles é serem os cupins no Estado normal e ocupar os vácuos onde o Estado não chega, o Estado normal não chega. Porque assim eles podem fazer tudo aquilo que eles estão fazendo aí. Aí você encontra táticas de guerrilha? Sim, táticas de guerrilha. Porque eles sabem que eles têm que enfrentar aqueles grupos que podem se contrapor a ele. Quais são os grupos? A concorrência interna é o primeiro problema. Eles têm concorrência. Então um grupo traficante precisa saber como confrontar o outro. Depois é que eles vão atrás de enfrentar a polícia. Porque para enfrentar a polícia, a polícia não pode entrar ali. Há reconhecimento que o Estado não chega ali. Sabe quem deu para nós? Michael Jackson. Quando o Michael Jackson foi gravar aquele videoclipe dele, ele pediu autorização para quem? Para ir gravar dentro da favela e de um complexo daqueles lá. Ele não pediu autorização do governador e do prefeito. Ele mandou seus negociadores negociar dentro da favela para ele poder fazer o videoclipe que ele fez. O Estado não chega.